Estamos de volta e olha, a Prefeitura da Capital reforçou o efetivo de fiscais para atender as pessoas em situação de rua na cidade a partir de hoje. Dia em que um flagrante roubou a cena no centro de Florianópolis. Esta cena foi flagrada pela nossa equipe de reportagem na manhã de hoje no centro de Florianópolis. Depois de ser importunado, quase roubado e ameaçado, um comerciante se excede e parte para cima de um morador de rua. Eles trocam socos e pontapés até que os ânimos se acalmam. Os comerciantes dizem enfrentar todos os dias ações impertinentes dos moradores de rua que agem com violência. Um dos comerciantes, que prefere não se identificar, relata o cotidiano no local. Sim, o poder público tenta ajudar, mas esse rapaz já tem mais de 80 passagens pela polícia. Questão de roubo, questão de importunação, incomoda na frente das lojas, não é a primeira vez, isso aí é recorrente e não é só ele. E foi também pensando em prestar apoio aos comerciantes no combate a ameaças, assédios e importunações, que a Prefeitura de Florianópolis realiza uma força-tarefa para abordar as pessoas em situação de rua e oferecer a elas apoio para a reintegração. São dezenas de agentes espalhados pela região central e também em outros pontos da capital catarinense. Estes profissionais têm a missão de sensibilizar os moradores de rua para que eles aceitem ajuda e voltem para a cidade de origem ou sintam-se acolhidos e recomecem por aqui mesmo. Muitas vezes, muitas vezes a pessoa vem à nossa procura e muitas vezes a pessoa está na rua. E a gente sai com a nossa equipe de sensibilização nessa busca ativa, conversando, trocando ideia. Fica, você está aqui de onde você veio. Eu vim para cá, mas não deu certo. Mas na verdade eu queria voltar para a minha cidade. Aí a gente acolhe para depois encaminhar para a cidade da pessoa. O principal foco da ação é prestar assistência a essas pessoas que estão vulneráveis, mas que por vontade própria aceitem sair das ruas e ter o acolhimento da família ou de serviços sociais da cidade natal. Se a gente tem hoje 900 e tantas pessoas aqui em situação de rua, você imagina se as 670 não tivessem voltado para casa? Então, às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas tem 900, mas podia ter 1.500 e se somasse mais 400 de 2022, podia ter 2.000. Então, o nosso trabalho é ativo. Por isso que a gente fica na busca ativa para poder devolvê-los para a sua família. Um trabalho necessário.